É notório que ao longo dos anos o ser humano vive mais e melhor, e existem países que nos proporcionam melhores condições para alcançarmos nossos objetivos. E aqui vão os 10 países onde temos a maior expectativa de vida. 1. Japão O Japão possui uma combinação única de fatores que contribuem para sua alta expectativa de vida, incluindo uma dieta saudável baseada em peixe, arroz e vegetais, além de uma cultura de atividade física e práticas de autocuidado. O país também possui um avançado sistema de saúde, acesso amplo a cuidados médicos e uma ênfase na prevenção e tratamento de doenças. 2. Suíça A Suíça é conhecida por sua qualidade de vida excepcional, sistema de saúde de alto padrão e bem-estar social abrangente. Os suíços têm acesso a cuidados de saúde de qualidade, programas de prevenção e uma cultura que valoriza a atividade física e a alimentação balanceada. 3. Espanha A Espanha é famosa pela sua dieta mediterrânea, rica em azeite de oliva, peixe, frutas, legumes e nozes. Esse padrão alimentar saudável, juntamente com um clima ameno e uma cultura que valoriza o desfrute da vida, contribui para uma alta expectativa de vida. 4. Singapura Singapura é reconhecida por seu sistema de saúde eficiente e investimentos significativos em pesquisa médica e inovação. O país também possui uma cultura de bem-estar, com ampla disponibilidade de instalações esportivas, parques e programas de saúde comunitários. 5. Itália A Itália é famosa por sua culinária saudável, baseada em ingredientes frescos e naturais como azeite de oliva, tomates e legumes. Além disso, o estilo de vida italiano enfatiza a importância do tempo de qualidade com a família e amigos, reduzindo o estresse e promovendo o bem-estar. Está gostando? Acha que este vídeo merece uma curtida? Se inscreva no canal para receber mais vídeos interessantes como este. 6. Islândia A Islândia possui um ambiente natural único e preservado, com ar limpo, água pura e acesso a alimentos frescos e orgânicos. A população islandesa também valoriza um estilo de vida ativo, com atividades ao ar livre, como caminhadas e natação. 7. Israel Israel possui um sistema de saúde altamente avançado, que oferece cuidados abrangentes e acessíveis à sua população. O país investe significativamente em pesquisa médica e inovação, mantendo um alto padrão de cuidados de saúde. 8. Coreia do Sul A Coreia do Sul possui uma abordagem abrangente para a saúde. Com ênfase em programas de prevenção e educação, a população coreana tem acesso a cuidados de saúde de qualidade e uma cultura que valoriza a educação e o bem-estar. 9. Austrália A Austrália é conhecida por seu estilo de vida ao ar livre, com uma abundância de espaços naturais e uma cultura de atividade física. O país também oferece um sistema de saúde abrangente, com foco na prevenção e tratamento de doenças. 10. Canadá O Canadá é reconhecido por seu sistema de saúde universal, garantindo acesso equitativo a os cuidados médicos para todos os cidadãos. O país também valoriza a qualidade de vida, com uma vasta gama de atividades ao ar livre e ambientes naturais preservados. Esses países demonstram uma combinação de fatores que contribuem para uma expectativa de vida mais longa, como cuidados de saúde eficazes, estilo de vida saudável, acesso a alimentos frescos e naturais, bem-estar social e uma cultura de bem-estar e equilíbrio. Obrigado por ter assistido até o final. Considere curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!